Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli. E galera, seguinte, hoje eu venho trazer pra vocês novidades super interessantes sobre PT Silent Hills, jogo esse que tá totalmente vivo e a qualquer momento de 2020 a gente pode ver algo sendo divulgado sobre. Hideo Kojima recentemente disse sobre a continuação do game e eu fiz um vídeo falando sobre isso também, se você ainda não conferiu, eu aconselho que você dá uma passada lá no link disponível na descrição desse vídeo. Enfim galera, primeiramente uma coisa que me chamou muito a atenção nesses últimos dias, e uma pergunta né, que não sai da minha cabeça é a seguinte, se o Kojima sabia que o jogo não fosse sair tão breve, por que que o Norman Reedus foi projetado e modelado por completo? É mano, é interessante, mas em breve com certeza saberemos mais sobre isso, principalmente pelo fato de que o jogo vai continuar. Uma coisa que vocês devem saber é que o hacker e youtuber Lance McDonald descobriu uma cena no banheiro na qual a Lisa pode ser encontrada decapitada dentro da banheira. Sim, isso foi divulgado recentemente e algo muito bizarro por sinal, ninguém até então tinha descoberto isso. E adivinha só jovens, o senhor McDonald tá de volta, mas dessa vez ele meio que se libertou dos corredores bizarros do game, e conseguiu de alguma maneira fazer com que o personagem flutuasse né, e saísse do ambiente padrão de PT, que é o corredor né, e fosse pro lado de fora da casa. E o Lance diz que é bastante provável né, que existe mais conteúdos invisíveis no mapa do PT Silent Hills né, na base, que a gente pode não ver, mas que podem ser vistos no jogo normal. Além disso pessoal, o hacker complementou dizendo que fazer o personagem flutuar fora da casa pra explorar o ambiente externo foi uma coisa muito complicada galera. Pois é jovens, a parada é realmente insana, como vocês podem ver é exatamente a mesma rua, onde o Norman Reed aparece no trailer inicial do game, e uma coisa interessante é que muita gente disse que PT não tem nada a ver com Silent Hills, pelo fato né, de ser dentro de uma casa e tal, mas aqui nessa parte externa da casa, realmente a gente pode sentir a totalidade de Silent Hills sendo aplicada. Tirando aquela névoa que a gente tinha no primeiro Silent Hill clássico, a gente percebe o quão parecida é a ambientação externa. Bom pessoal, lembrando que recentemente né, o Hideo Kojima também admitiu no passado que ele tem focado bastante em assistir filmes de terror, e se familiarizar de alguma forma com cada um deles, com o intuito de criar o jogo de terror mais macabro que o mundo gamer já viu. Então jovens, é muito provável, como eu falei pra vocês, de que PT Silent Hills seja mostrado de alguma maneira em 2020. Algo né, que parece que alguns rumores também tem vazado recentemente, reacendendo então ainda mais a chama de Silent Hills. E claro né galera, se vocês quiserem assistir a gameplay de fora da casa de uma forma mais dinâmica, corre lá no canal do Lance McDonald's pra conferir, além dessa gameplay que ele faz de fora da casa, ele consegue ver onde a Lisa fica todo o tempo mano. É bizarro galera, dá uma conferida no link lá que o negócio é insano. Eu sei que muitos de vocês vão pensar, ah isso não passa de fake, isso não passa de notícias falsas e blá 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 blá. Mas sobre o fato de criar e continuar a PT Silent Hills, o Kojimão já deixou bem claro que quer cumprir a promessa de entregar o game completo. E é aquilo né, também né galera. Onde tem fumaça tem fogo. Então é como eu disse, é bastante provável que a gente veja mais sobre o game em 2020, certo? Se vocês não assistiram o vídeo que eu fiz sobre isso que o Kojima falou, sobre esses vazamentos, eu aconselho que vocês assistam ele primeiro como eu falei. Belezeira? Qualquer atualização ou notícia relacionada a esse jogo, que por sinal sem dúvidas é um dos jogos mais aguardados por mim e pelo público eu acredito né, eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Então é isso jovens, um forte abraço, tudo de bom sempre. E claro, todas as novidades sobre PT Silent Hills, eu vou lançar aqui no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.